E aí galera, olha o Corco do Bordoce, olha aí ó, olha o Corco do Bordoce, como é que tá correndo? Não, brincadeirinha gente, olha aqui, isso é aqui no Pompéu ó, olha as ruas, isso é dentro da cidade Isso é o IPTU, que é a bomba obrar da gente, olha os buracos, olha aí ó Isso tem uma semana que tá correndo aqui, todo mundo liga na prefeitura, as casas ó Tu tem menino, tu tem menino criança, olha aí pra vocês verem ó, isso é buraco ó, isso é azul ó, virou rei de esgoto agora